E agora nós vamos falar sobre saúde, o dezembro vermelho que marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis. Sobre esses assuntos, nós vamos conversar agora com o repórter Rony Oliveira. Oi Rony, boa noite para você. Conta para a gente quais são as ações que estão sendo realizadas pelos profissionais da saúde ao longo desse mês. Oi Lidia, é um prazer conversar com você aqui no Conversa Franca, seja bem-vinda. Boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha só Lidia, esse mês, nesse mês específico de dezembro, existe essa campanha, o dezembro vermelho, mas que faz essa mobilização nacional, como você bem colocou, a respeito dessa campanha contra o HIV, a AIDS e também outras doenças sexualmente transmissíveis. A gente vai entender um pouquinho sobre o que está acontecendo esse mês e sobre a importância dessa campanha também, conversando já ao vivo aqui com o médico infectologista Nairo Ferreira. Seja bem-vindo ao Conversa Franca, a gente quer entender a princípio, a importância dessa campanha, né? O que está sendo mobilizado durante esse mês de dezembro? Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Na verdade, o mês de dezembro, o dezembro vermelho, a gente faz alusão ao combate, diagnóstico e tratamento do HIV e outras ISTs. De extrema importância, porque ainda existe um estigma muito forte contra o vírus e as pessoas portadoras do vírus HIV. E quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente consegue diagnosticar precoce esse paciente, mais a gente consegue dar sobrevida para ele. Então, o mês de dezembro, dezembro vermelho, tem essa extrema importância para a nossa sociedade. A gente pode falar um pouquinho sobre o que é que está sendo realizado em termos de trabalhos voltados para essa campanha do dezembro vermelho aqui no Piauí? Não só no mês de dezembro. O mês de dezembro é o mês de alusão, mas todo ano é trabalhar educação sexual, educação sexual nas escolas, nas comunidades, nas unidades básicas de saúde, distribuição de preservativos, na tentativa de reduzir o número de casos de HIV que ainda é crescente e aqui no nosso estado não está sendo diferente. Nós temos dados de outros estados, como a cidade de São Paulo, que teve uma redução significativa. E o ponto, o tripé importante foi da educação sexual, distribuição de preservativos e distribuição de métodos farmacológicos de prevenção do HIV, como o uso da PrEP e da PEP. Doutor, só para a gente finalizar, antes de a gente começar a entrevista, a gente falou um pouquinho sobre essa prevenção, né? E sobre como esses métodos justamente reduziram o número de mortalidade. Hoje é bem mais tranquilo, digamos, esse tratamento. Hoje em dia você não consegue mais ver, felizmente, aquele paciente lá dos anos 80, quando se iniciou a pandemia de AIDS mundial. Hoje em dia o tratamento é muito mais tranquilo, duas pílulas inicialmente, depois reduz para uma pílula e a gente consegue indetectar a carga viral desse paciente em até três meses de tratamento. Os métodos preventivos, temos métodos farmacológicos, a PrEP e a PEP, mas nada pormenoriza ou substitui o uso do método de barreira, que é o uso do preservativo. Doutor, muito obrigado por conversar com a gente, foi um prazer trazer essas informações. Lembrando que, como o doutor bem colocou, essa é uma campanha realizada nesse mês, mas a luta é durante todo o ano. É um assunto que deve ser debatido cada vez mais e as pessoas devem também ter mais essa consciência de buscar o diagnóstico para que esse tratamento também seja feito de forma mais precoce e, consequentemente, ter esse resultado mais positivo. A gente continue aí diminuindo ainda mais esse número de mortalidade. Lídia. Obrigada, Rony, pelas informações e um assunto extremamente importante, principalmente para os jovens. Muitos jovens pensam que a AIDS não existe mais, o que é uma ilusão. Obrigado. Obrigada.